Bem-vindos a mais uma rubrica 5 Minutos Cáritas. Nós hoje vamos falar de um tema que ainda se encontra na ordem do dia, os incêndios. O mês de junho ficará para sempre na memória dos portugueses, como um mês em que vários concelhos foram dizimados pelas chamas. Pedro Gongrande, Figueroa dos Vinhos, Castanheira de Pera, Pampilhosa da Serra e Góis foram algumas das localidades consumidas pelas chamas. Vários foram as pessoas que perderam os seus bens, as suas habitações, viram em risco vários postos de trabalho e viram as terras de cultivo serem dizimadas pelas chamas. Mas depressa a generosidade dos portugueses fez-se sentir desde o primeiro momento. Particulares, empresas e instituições se juntaram. Uma dessas instituições foi a Cáritas de Ocesana de Coimbra, que por se encontrar a atuar na área de intervenção dos incêndios, esteve desde o primeiro momento junto das populações. E é para nos falar sobre a ação da Cáritas de Ocesana de Coimbra, que tem comigo hoje Mariana Vaz, técnica na Cáritas de Leiria, que nos vai reportar aquilo que tem sido feito pela Cáritas de Coimbra. Sim, a informação que eu vou dizer foi-me reportada pela Cáritas de Coimbra, em que eles logo na primeira semana montaram um posto de logística no centro para o que há de Petrógão Grande, e também fizeram a primeira entrega de bens pela população afetada, com uma sinalização dos bens afetados. No terreno tiveram 30 técnicos e 40 voluntários que visitaram as aldeias afetadas e deram o seu apoio às famílias e pessoas que perderam alguns dos seus bens neste incêndio. Na segunda semana, a Cáritas organizou-se em três áreas de intervenção, na ação no terreno, no entrega e recolha de donativos, e também na contabilização desses mesmos donativos e contabilização das pessoas que se encontravam a trabalhar com as famílias. Exatamente, sim. A Cáritas de Leiria teve uma intervenção no apoio direto às famílias? Sim, exatamente. Até que foi lá, não foi, Helda? É verdade. A Cáritas de Ocesana de Leiria também esteve presente, não só pelas quatro deslocações que fizemos em entregar bens que nos haviam sido indicados pela Cáritas de Coimbra, bens esses necessários para o apoio às famílias, e teve também, no dia 15 de julho, através da colaboração de sete voluntários, esteve também no terreno, junto de duas localidades, a ajudar duas famílias na limpeza de escombros, limpeza de anegos, limpezas de habitações, no fundo a fazer aquilo que fosse necessário para ajudar a minimizar um bocadinho do sofrimento destas pessoas. Sim, no dia 13 e 4 de julho, procedeu-se a outra entrega no centro paroquial, a 90 famílias, em que os técnicos já fizeram uma espécie de cabagem e entregaram diretamente a essas famílias que estavam sinalizadas quando eles as foram visitar. Ou seja, entregaram no fundo bens que já haviam sido entregues por particulares, mas entregaram bens que iam de encontro às necessidades das famílias que os técnicos da Cáritas já teriam sinalizado, correto? Sim, a Cáritas de Coimbra e a Cáritas de Leiria estavam em constante contacto, em que eles nos iam atualizando a lista de bens que eram necessários para enviarmos apenas aqueles que faziam falta naquele momento. Estamos aqui a falar da Cáritas de Leiria, mas também houve várias Cáritas que colaboraram desde o primeiro momento com a entrega de bens em Pedrógão Grande. Sim, depois desta análise toda, a Cáritas de Coimbra assumiu o compromisso de reconstruir parcialmente e totalmente 40 habitações nos concelhos afetados e depois também até ao momento já temos o número apurado dos bens que foram doados. Então, Mariana, e quando estamos aqui a falar de números, vamos começar. Em termos de bens materiais, qual é o número que nos podes apontar de bens que foram entregues a Cáritas de Coimbra e bens estes de diversas espécies, bens não só alimentares como de enfermagem, vestuário, atualhado, entre outros? Qual é que é o número? Sim, tenho aqui o número de 54 mil produtos engariados. Estes produtos fizeram-se chegar do estrangeiro e de todo o nosso país. Tenho aqui também um valor dos que foram entregues pela Cáritas de Coimbra a toda a população afetada, que é 8.460 produtos que foram distribuídos por todas as famílias. Sim, diretamente pelos técnicos da Cáritas de Coimbra às famílias afetadas pelo incêndio. Certíssimo. E em relação a valores monetários, quais é que são os valores que tens para nos indicar? Valores que também nos foram indicados pela Cáritas de Coimbra? Sim, até ao momento temos a soma de 1.745.000 euros. Que foi engariado também por todas as pessoas que quiseram dar o seu contributo para ajudar a minimizar o sofrimento destas famílias. Importa referir que estes bens que foram entregues, estes valores que foram entregues à Cáritas de Coimbra estão a ser registados e estão a ser canalizados de acordo com as necessidades que vão sendo sentidas e manifestadas pelas famílias e, no fundo, verificadas pelos técnicos da Cáritas de Coimbra no local. Certíssimo, Mariana. Sim, exatamente. Também importa dizer que o apoio dos voluntários foi fundamental e que no momento ainda se encontram 120 voluntários no terreno para ajudar na reconstrução das habitações e da vida destas pessoas. Muito bem. Os voluntários têm aqui um papel fundamental. Claro. Certíssimo, Mariana. Muito obrigada. Esta é a informação que nos foi transmitida pela Cáritas de Coimbra e que nós hoje transmitimos aqui. Este é um assunto que ainda vai continuar na ordem do dia e que falaremos quando se justificar e sempre que se justificar. Por hoje terminamos aqui a nossa rubrica. Obrigada. Obrigada, Mariana. Voltaremos para breve para dar a conhecer mais algumas das atividades da Cáritas de Ossana de Leiria. Até lá.